A nossa frente, bola da área, atenção, o zero ali é a penalti. A grande penalidade será a vida limão do jogador do Benfica e Cristobrex. Para o penalti, Rafael Silveira, a regra do Brasil, o anoteiro a gol! Gol! Surtamente! Surtamente, Rafael Silveira, bateu tenso e a esteira custada aposta de Artur Jorge Luizal, que se esticou, mas a bola era praticamente impossível de tirar. Muito bem batido o penalti. Obrigado. 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 Obrigado.